E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Minecraft e no último episódio eu tinha feito errado aqui a nossa casa. Vamos começar tudo de novo, porque no último episódio eu vou deixar tudo do Minecraft. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui, acho que aqui é melhor fazer, primeiro, mais a mais, aqui, 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 mais. Ah, não tem ideia, de novo. Tá, isso aqui vai ser pra prazer. E assim, não vou esperar do outro lado, vamos continuar aqui, e aqui, esse bloco aqui, ele é certinho, tá, vai sobrar, com certeza, aí, tá certo, pronto, agora tá melhor, Essa é a boncada, para cá, essa é a boncada, pra cá, tá, agora vamos pegar mais, Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu reencontrei! Tem a cabeça aqui! Eu reencontrei o lugar que eu perdi! Meu Deus! Que felicidade! Sete! Vamos ver! Pronto! Tá bom! Ahn! 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 Diz pra mim! Fazer cama azul! Vou precisar! De flor azul! Então! Pronto! Eu vou usar o barra Time 70 Barra Time 70 E... Por enquanto a gente vai... Não! A gente vai... A gente vai... A gente... A gente... A gente... A gente vai... Ainda por sobreviver, que é melhor a gente ficar mais tempo normal. Gente, isso é uma ideia de surpreendente. Se isso ia demorar séculos, eu pensei em fazer uma casa lá e aqui, e a plantação é lá e aqui. Eu consegui uma maçã. Toma, esqueleto! Ah, acho que o papel vai der. Não, 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 não vai vir. Esqueleto, vai, 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 vai. Não, 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 não. o seu o 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 roxo rosa amarelo laranja preto o 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